Fala enfermagem! Vamos estudar sinais vitais exatamente. Na vídeo aula de hoje vamos estudar especificamente sobre a temperatura. Quando é que o paciente está com a febre, quando é que ele está com hipotermia, quais são os tipos de febre que existe na pessoa, certo? Tudo isso na vídeo aula de hoje. Então, se você gostou do tema dessa vídeo aula, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Senta o dedo no like desse vídeo, beleza? E se inscreva para fazer parte da nossa família, que vem crescendo cada vez mais a família Descomplica Enfermagem, certo? Eu sou o Livro Saales e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Tudo bem, na vídeo aula de hoje vamos falar sobre sinais vitais, especificamente sobre temperatura, certo? Eu já tenho um vídeo completo só sobre sinais vitais, falando todos os sinais vitais que existem. Esse eu vou falar só sobre a temperatura. E eu tenho um convite especial para você. Eu tenho um grupo exclusivo no Telegram, o Elite Club, onde eu estou reunindo profissionais para ser elite dentro da enfermagem. Um grupo 100% gratuito, no qual eu coloco lá dicas diariamente, questões de concurso, resolvo, E é exclusivo apenas para quem está no Telegram. Coloco mapas mentais, apostilas, artigos, videoaulas, cursos gratuitos, tudo nesse grupo, certo? O link está na descrição para você fazer parte do time de elite da enfermagem. Beleza? Show de bola. Vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos começar sobre temperatura. O que é temperatura? A temperatura nada mais é do que um equilíbrio do nosso corpo entre produzir calor e eliminar calor, certo? Acontece esse equilíbrio. Se um paciente produz mais calor do que elimina, ele está com febre. Se ele elimina mais calor do que produz, o paciente está com temperatura abaixa. Ele está eliminando mais do que produzindo. Se eu estou perdendo mais do que produzindo, neste caso eu vou estar com temperatura baixa. Então eu vou ter uma hipotermia. Certo? Então é muito importante definir isso. E por que é tão importante eu monitorar a temperatura do paciente? Ora, a temperatura é um dos sinais vitais. Ela é um padrão de observação que vai fazer com que você avalie se esse paciente, a temperatura dele está dentro dos parâmetros. Caso não esteja, você já pode colocar medidas para intervir nessa temperatura. Porque se um paciente está com febre ou com hipotermia, aí suas células, seu organismo não vai funcionar da forma certa. A forma como é para funcionar. E isso não é legal. A gente não quer isso. Por isso a gente tem que manter o controle ideal da temperatura. Beleza? Então, por isso é tão importante a gente mensurar e ter um olhar clínico sobre a temperatura. Não é apenas um dado. A partir de hoje você vai ver a temperatura e vai ver aquilo ali como um achado clínico. E não é apenas um número. Certo? E existem vários fatores que influenciam na temperatura do paciente. Como por exemplo, a idade. As crianças, elas perdem e ganham calor de forma muito fácil. Muito, muito fácil. Certo? Com o passar do tempo, nós adultos, nós perdemos essa capacidade de trocar de calor tão rápido. Agora, os idosos, como ele tem uma taxa de metabolismo mais baixa, ele consegue produzir menos calor devido a sua taxa de metabolismo basal. E como ele tem menos gordura no corpo, menos água, ele tente a perder calor muito mais fácil. Certo? Outra coisa muito importante a ser falada aqui, que vai influenciar na temperatura, é o exercício físico. Exatamente. Quanto mais a gente pratica exercício físico, não só exercício físico, mas tipo a forma como a gente trabalha esse movimento, quanto mais ativo a gente está, mais calor a gente vai produzir. Porque vai aumentar o nosso metabolismo. Vai aumentar a contração cardíaca. Vai aumentar a sua frequência respiratória. Você vai produzir mais energia. Consequentemente, essa temperatura tende a aumentar. Certo? Outra coisa muito importante que vai influenciar é o nível hormonal. Principalmente em mulheres, devido à progesterona. Em dois momentos na vida da mulher, que o nível hormonal dela vai influenciar na temperatura. Que você sabe quais são. Primeiro é no período fértil da mulher. No período em que a mulher está ovulando, que ela tem um pico de progesterona, nesse pico, a temperatura da mulher tende a aumentar. Exatamente. E outro período em que a temperatura da mulher é influenciada pelo seu nível hormonal é na menopausa. Você já deve ter ouvido falar que as mulheres de menopausa sentem um calor, que calor, que calor, que calor, eu estou na menopausa. Por quê? Porque nesse nível, nesse período, há uma alteração de hormônio. E essa alteração de hormônio elevam a temperatura corporal. Certo? Outra coisa muito importante é o ritmo circadiano. Messa a sua temperatura de manhã, quando você acorda, e messa 4 horas da tarde. Geralmente, de manhã, a nossa temperatura está mais baixa. Por quê? Porque a nossa taxa de metabolismo está acordando, está iniciando, está iniciando ainda o nosso processador. Agora, nessa temperatura, o seu pico de temperatura é 4 horas da tarde. Messa a sua temperatura, 4 horas da tarde, você vai perceber que é o seu pico mais alto de temperatura. Certo? Outra coisa muito importante que influencia é o estresse. Pessoas que estão estressadas ali também tendem a aumentar a temperatura. E o ambiente. Se é um lugar quente, se é um lugar frio, como por exemplo aqui no Ceará. Aqui é um lugar muito quente, então a minha temperatura tende a estar levemente mais alta do que se eu estivesse, por exemplo, em Paris, no inverno parisiense. Beleza? Então, esses são os fatores que vão afetar na temperatura, que eu devo estar sempre levando em consideração. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar aqui é sobre os locais que você vai aferir a temperatura. Temos vários locais. Temos através da boca, o reto, da axila, da membrana antipânica, da artéria pulmonar e da bixiga urinária. É mesmo na bixiga urinária? Exatamente. Eu quero que você entenda que quanto mais interna for a aferição dessa temperatura, mais fidedigna ela é. Quanto mais superficial, mais errada ela tem de ser. Tipo assim, errada entre muitas aspas. Porque quanto mais superficial ela é, mais ela entra em contato com o ambiente. Então, ela vai sofrendo alterações. E quanto mais interna ela for, mais fidedigna ela é. Como por exemplo, a temperatura retal, ela tende a ser meio grau a mais do que a temperatura oral. E a temperatura axilar, ela tende a ser meio grau abaixo do que a temperatura oral. Beleza? Então, muito importante isso aí. E, Vitão, quais são os métodos mais fidedignos? São aqueles que são mais internos. Como por exemplo, a membrana antipânica, ela é bem fidedigna. A artéria temporal também. E a bexiga urinária. Certo? E vale importante lembrar que a oral, nesse tempo de Covid, né? Não é utilizada, já não está sendo utilizada há bastante tempo. E a retal também não é tão indicada assim, certo? A mais comumente utilizada aí é a axilar. E em ambiente de terapia intensiva, pode ser o que você encontra aí através da artéria temporal. E da membrana antipânica. Perfeito. E aí, eu trouxe pra vocês agora, isso aqui que você está vendo aqui atrás, tem que tirar um print, anotar em todo canto aí. Por quê? Porque são os parâmetros da temperatura, certo? Lógico que esses parâmetros tendem a mudar de autor para autor, certo? Mas, de certa forma, isso aqui está certo também. Então, vamos lá. Quando é que o paciente está com normotemia? Normotemia é quando está com a partilha de 35,8 até 37 graus. Nosso paciente está normal. Até de 37 a 37,5 a gente vai dizer que o paciente está febrículo. A partir de 37,5 a gente vai dizer que nosso paciente está com febre. Ou, pirexia. Você sabia que pirexia é a mesma coisa que febre? É a mesma coisa. Se você não sabia, não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve. Gostou dessa dica? Também, deixe o like no vídeo, certo? E hipotermia é quando o paciente está com a temperatura abaixo de 36 graus. E nós temos três níveis de hipotermia, no caso. Leve, moderada e grave. A leve varia de 36 a 34 graus. A moderada é de 34 a 30 graus. E a hipotermia é grave quando o paciente está abaixo de 30 graus. E é muito importante eu ter o controle da temperatura. Por quê? Porque a hipotermia é uma das causas da parada cardiorrespiratória. Exatamente, certo? Então, tira um print disso aqui que está atrás. Posta no Instagram e me marca, arroba ilussados. Não esquece. Normotermia, 35 até 37. Febrícula, 37 até 37,5. Febre ou pirexia, acima de 37,5. E hipotermia, abaixo de 36. Vou ter grau leve, moderado e grave. Leve, 36 a 34. Moderado, 34 a 30. E grave, abaixo de 30. Não esquece jamais. Esquece o nome da tua mãe, mas não esquece esses parâmetros. Beleza? Outra coisa muito importante são os tipos de febre. Exatamente. Isso aqui é certeza cair em provas de concurso. Esse tipo de febre na prática clínica não interfere tanto. Quase não é utilizado. Ninguém fala que o paciente está com febre sustentada, febre intermitente, febre reincidente. Não, o paciente está com febre. Agora, em questão de concurso, sim. Se você está estudando para concurso, isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos lá. Porque esse aqui é difícil, confunde você com o curseiro. São muitos nomes parecidos. Então, mas você, que é aluno aqui do Descomplica Enfermagem, você não vai esquecer jamais. Certo? Então, vamos lá. O que é uma febre sustentada? A febre sustentada é quando o paciente tem uma febre e ele tem poucas flutuações nessa febre. Certo? Ele não retorna para a temperatura normal. Isso é a febre sustentada. Como o próprio nome está dizendo, ela é uma febre que se sustenta. Beleza? Temos a febre intermitente, que eu tenho um período de febre e eu tenho um período intercalado com a temperatura normal. O paciente tem uma febre e depois volta ao normal. E esse voltar ao normal, ele volta dentro de 24 horas. Pelo menos uma vez dentro de 24 horas. Certo? Ele tem febre, volta ao normal, depois ele pode ter febre de novo. Ou pode voltar a ficar normal de novo. Então, fica assim alternando, certo? Dentro de 24 horas. A remitente, ela é diferente. Ela tem um pico de febre e tem quedas. Só que ela nunca vai retornar para a temperatura normal. Ela eleva e desce. Eleva e desce. Mas sempre acima de 37,5. Certo? E a reincidivante, ela é bem parecida com a intermitente. A diferença dela é que ela tem um período de febre e ela não volta à temperatura normal em menos de 24 horas. Ela volta depois de 24 horas. Certo? Então, o que muda entre a intermitente e a reincidivante é esse período de 24 horas. Na intermitente, ele volta ao normal dentro de 24 horas. Aí, reincidivante, ele volta ao normal depois de 24 horas. Anota isso aí. Questão certa de concurso. Beleza. Agora, vamos falar dos cuidados de enfermagem ao paciente que está com febre. Nós já falamos sobre os tipos de febre, os fatores que vão influenciar a febre. Agora, o paciente está com febre. O que é que a gente vai fazer? Bom, esses cuidados aqui, eu peguei no livro da Potter e Perry de 2009. O que é que eles vão dizer? Eu tenho que orientar repouso. Por que eu tenho que orientar repouso? Porque, ó, se eu estiver movimentado, eu vou agitar, né? Eu vou elevar a taxa do metabolismo basal e aí eu aumento a temperatura. Certo? Então, eu tenho que orientar repouso no paciente. Outra coisa importante é orientar ou fazer a retirada de cobertas. Porque se o paciente está com febre, poxa, temos que expor esse paciente para tentar diminuir essa temperatura. Certo? Outra coisa é usar roupas leves e confortáveis. Oferecer líquido em abundância, certo? Porque a gente vai tentar controlar a temperatura desse paciente. Aplicar compressas ou banho morno. Sim, isso é o que diz no livro. Compressa e banho morno. Promover um ambiente arejado e conforto silencioso. E administrar antitérmico conforme a prescrição médica. Esses são os cuidados de enfermagem. Não esquece. Beleza? Agora, os cuidados de enfermagem e a hipotermia. Exatamente. Essa aula é uma aula completa. Então, o paciente está com hipotermia. O que a gente faz? A gente vai remover qualquer roupa que ele tem de molhada ou úmida. Certo? Vamos envolver esse paciente com cobertores. Se possível, cobertores quentes. Nós vamos ofertar líquidos quentes nesse paciente. Pode ser líquidos injetados. Como soro ringelactado ou soro fisiológico aquecido. Ou então comer uma sopinha. Aquela sopinha bem quentinha. Para elevar a temperatura corporal. Certo? E aplicar também aí bolsa de água morna nos pés. Para manter ali um ambiente aquecido. Show de bola, galera. Gostou dessa aula? Galera, se você tiver gostado dessa aula e quiser saber mais sobre a enfermagem. Vou indicar para você esse guia de bolso prático da enfermagem. É um e-book onde você pode ver no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Quando quiser. Na hora que quiser. É um material assim que eu recomendo bastante. Muito importante até para os seus estágios. Certo? Então, quem quiser, o link está na descrição do vídeo. Show de bola, galera. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E deixar um like no vídeo. Deixa o like aí. Você vai estar ajudando bastante o Descomplica Enfermagem. Nosso canal aí que está crescendo cada vez mais. E fazendo de tudo para levar o melhor conteúdo para você. Beleza? Eu sou o Livro Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!